E aí pessoal, tudo bem? O concurso da Receita Federal, o órgão apura suspeita de plágio nas provas. Então, tá dando o que falar sobre esse concurso, né? Se você participou do concurso no último domingo, dia 19, então é preciso ficar atento, pois segundo fontes foram detectadas questões plagiadas e o caso está sendo apurado, beleza? Conforme essa fonte aqui, as questões teriam sido copiadas para a aplicação do concurso. Segundo a prova de auditor. Elas teriam sido retiradas de um simulado aplicado pela faculdade Estácio de Sá. Então, na tarde dessa sexta-feira, 31, foi feito o contato com a Receita Federal que respondeu que esse caso está com a banca organizadora, no caso a fundação Petúlio Vargas, né? A famosa FGV. O caso foi enviado para a FGV para apuração, disse o órgão. Então, vamos aguardar, vamos ver no que vai dar. Boa coisa aqui, se de fato for constado que foi plágio, vai dar B.O. nisso aí, beleza? E estamos de olho, vamos ver o que pode acontecer, beleza, pessoal? E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui! E é isso, eu fico por aqui.